Prontinho, o Jeep tá pronto, aqui é película profissional, coloquei no carro inteiro, duas horas e meia, carro bem fácil de fazer, bastante aqui feito por mim, e agora nós temos o HB20 aqui, esse é um HB20 diferente, pode ver que ele tem algumas características, é mais alto e tal, e tô encerrando esse aqui, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, deixa eu mostrar como ficou por dentro, é o G20 no para-brisa, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar aqui, ficou bem legal, a visibilidade dele, interna, tá bom? São Protect material, curte, compartilha e se inscreva no canal Doutor Filme, tá bom? Braços e vamos pro próximo, meio cansado hoje, tá pegado hoje Tchau, tchau